Agora em dicas e serviços você vai conhecer o sucesso das picapes série F. Ford comemora a produção de 40 milhões de picapes série F. A Ford comemorou a produção de 40 milhões de picapes série F nos Estados Unidos, linha que completou também 45 anos como a picape mais vendida e 40 anos como o veículo mais vendido na América do Norte. O modelo histórico saiu da fábrica da Ford em Dearborn, Michigan, e não será exposto em um museu. A história pioneira da Ford picapes começou em 1917 com a produção do modelo TT, utilitário derivado do modelo T. A série F surgiu após a Segunda Guerra, em 1947, quando a Ford aproveitou a experiência na construção de picapes militares para atender os americanos, que se mudavam das áreas rurais para os centros urbanos, procurando trabalhos e levando o gosto pelas picapes. A primeira geração da linha, de 1948 a 1952, ia da F1 de meia tonelada à pesada F8. A segunda geração, de 1953 a 1956, foi renomeada. A F1 tornou-se F100 e as picapes F2 e F3 foram integradas na F250. A F4 tornou-se a F350. O famoso V8 Flathead foi substituído pelo motor de oito válvulas no cabeçote em 1954. Na terceira geração, de 1957 a 1960, a picape introduziu grandes mudanças de estilo. A tração 4x4 passou a ser opcional em 1959. A quarta geração, de 1961 a 1966, introduziu a famosa suspensão Twin Eye Beam, em 1965. A primeira cabine dupla de quatro portas foi lançada no mesmo ano, como versão especial F250. A versão Ranger, topo de linha, chegou em 1966, com carpetes, freios hidráulicos, direção hidráulica e ar-condicionado. A quinta geração, de 1967 a 1972, trazia o nome Ford em letras maiúrculas no capô, grade com farões integrados e cabine quase 10 centímetros mais larga. A sexta geração, de 1973 a 1979, trouxe grade redesenhada e a primeira F150, que logo passou em popularidade a F100. Em 1977, a série F assumiu a liderança de vendas nos Estados Unidos, que mantém até hoje. A sétima geração, de 80 a 86, trouxe aprimoramentos aerodinâmicos e interior mais luxuoso. Em 83, a F150 substituiu a F100 como modelo de entrada. A oitava geração, de 87 a 91, ganhou direção hidráulica e freios ABS traseiros de série. O motor seis cilindros recebeu injeção de combustível e aumentou a potência para 145 cavalos. Na nona geração, 1992 a 1996, a picape ganhou nova frente e capô. Em 95, a série F passou como o veículo mais vendido do mundo, o Volkswagen Fusca, que manteve o título em carros de passeio. A décima geração foi de 97 a 2003. Trouxe a maior reestilização da linha em mais de uma década. Ela introduziu um novo chassi, mais leve, e suspensão dianteira com barra de torção. Na décima primeira geração, de 2004 a 2008, a série foi redesenhada e ficou maior. A F-150, de décima segunda geração, de 2009 a 2014, trouxe um estilo mais quadrado e agressivo, inspirado no sucesso das irmãs maiores Super Dutty. Ganhou o motor EcoBoost V6 3.5 Biturbo. Na décima terceira geração, de 2015 a 2020, a F-150 trouxe outra grande inovação, a carroceria de alumínio sobre chassi de aço. As maiores mudanças da atual geração, a décima quarta, lançada em 2021, foram no interior, incluindo tela de 12 polegadas e seletor de marchas rematível, que transforma o console em mesa auxiliar. As opções de motores vão do V8 5.0 e V6, com 2.7 e 3.5 litros, a um turbo diesel 3.0, todos com transmissão automática de 10 velocidades. As próximas novidades da série F são a versão híbrida Power Boost e a elétrica F-150 Lightning, que abrem um novo capítulo da sua história.